Eu vou fazer uma peça que é muito bonita e muito conhecida. É uma versão do tema Nesta Rua. Nesta Rua é uma canção infantil. E o violonista e compositor uruguaio Isaia Sávion, no começo do século passado, fez um arranjo definitivo para violão de Nesta Rua, que tem o tema e duas variações. Esse tema é introducido por uma criação minha. Faço uma introdução aqui, eu criei. Mas daí vem o tema e duas variações de Nesta Rua, arranjo para violão do Isaia Sávion. Nesta Rua 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 a vovó Regina, minha querida avó, que não veio, mas que está com 93, quase 94 de idade. Muito querida, vovó.